A CIDADE NO BRASIL Mas você estará de pé. Você se acaba nos treinos de tiros. Ou roda até o fim de um longão em pleno fim de semana. Você faz o que é preciso fazer. Porque só o amador pensa que os grandes já nascerão fortes. E você não é um amador. Toda corrida tem aquele momento decisivo. Aquela hora em que você precisa escolher. Você vai quebrar quando o cansaço bater. Você vai mostrar a incrível capacidade de continuar um pouco mais. Porque a dor vai chegar. Não importa o quanto você esteja preparado. Não importa quantas corridas já tenha feito. Vai chegar o momento em que a dor será mais forte. E você irá se curvar com as mãos nos joelhos. Mas quando isso acontecer. Quando você estiver olhando para o chão. Você vai estar. Depois da linha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti